Aí louco, não fica duro não, é? Estica a mão assim, olha a mão de cá Feita forte ou não? Onde você está mais? Aqui desse lado, está até lá atrás A lua não desce A lua não desce Pode ir Solta agora, larga com tudo só para nós ver que você fica aqui Olha o braço Esse terrário usou um buraco, já pode catatar Ah, a Tamara vai entrar na frente Estou filmando Vira, te pede para sair Está fio aqui Gira, gira Passa aí 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 Obrigado.